Crimes ambientais, mas tivemos ainda muitos casos também registrados nos últimos dias e lógico, a polícia ambiental apreendendo e aplicando multas. Em Pedregulho, uma pessoa foi flagrada pescando as marchas do reservatório de estreito com utilização de equipamentos proibidos. Foram apreendidas três redes e apreendidos mais de 3,3 kg de peixes, das espécies traíra e tilápia, que estão em época de reprodução. Portanto, a pesca é proibida em período de Piracema. Foi aplicada a multa e o caso será encaminhado para a polícia judiciária. Em Morra Gudo, duas ocorrências. Na estrada Santo Inácio, que dá acesso ao Rio Pardo, dois pescadores foram abordados e apreendidos mais de 2 kg de pescado da espécie Piaçu. Ambos foram multados em mais de R$ 4.100 e respondem por crime ambiental. Na mesma região, mais um caso registrado. Três pessoas que estavam em uma caminhonete foram abordadas e no veículo apreendidos 7 kg de peixes das espécies Dourado e Tuvira. Multa de mais de R$ 6.800 e ainda responderão por crime ambiental. Os bombeiros capturaram uma cobra sucuri em área urbana, no Jardim Alvorada, em Franca. Após a captura, o animal foi levado à polícia ambiental e a soltura da cobra aconteceu em uma mata fechada, às margens do rio Sapucaí, no município de São Joaquim da Barra. Henry Faina, multa de mais de R$ 15.800 para dois pescadores abordados durante patrulhamento náutico. Foram apreendidas redes e peixes das espécies Tilápia. Um dos pescadores estava com registro de pesca suspenso e o outro é pescador amador. O pescado foi doado ao Centro Pedagógico Assembleia de Deus da cidade de Franca.